E aí, pessoal, tudo bom? O assunto hoje é manteiga. Sabe o que eu reparei? Porque é um assunto que geralmente as pessoas não ligam. Vocês já viram que a manteiga, só existem dois tipos de manteiga? Ou é a manteiga extra, aqui ó, manteiga extra. Ou é a manteiga de primeira qualidade. Né? O que quer dizer isso? Manteiga de primeira qualidade? Quer dizer, não tem outra melhor, né? Primeira é a primeira. Não tem nada a ver. Só existe essa classificação. A manteiga ou é extra, ou extra, ou é manteiga de primeira qualidade. Até a gente tem tabletes também, olha aqui, ó. Manteiga, essa daqui é Regina. Aqui, vem escrito aqui, ó. Extra. Deixa eu ver essa daqui. Essa daqui é Itambé. Itambé. Manteiga extra. Manteiga extra. Corante natural. Também não leva. Então, o que acontece? A manteiga de primeira qualidade, que tem um teor de gordura menor, uma acidez maior e pode levar esses aditivos, ela é amarelinha. Você compara uma, você compara uma e fala, e essa daqui é anêmica? Ah, essa daqui é amarelinha. É uma delícia. Tem nada a ver. Ourocum, primeiro que ourocum não tem gosto de nada. Não serve para nada. Não tem vitamina, não tem nada. É um corante. É um aditivo cenográfico. É para parecer bonitinho. Mas não quer dizer que a manteiga tenha menos qualidade por ser de primeira qualidade. Não, não. É uma opção. Então, a manteiga assim para você fazer preparação, assim para uso na cozinha, geralmente se usa a extra, porque pelo seu teor de gordura maior, você faz empadões, faz empadas, faz bolos e ela rende melhor, essa de uso culinário. A outra também, a de primeira qualidade é legal, é você passar no pão quentinho, ela derrete também. Não faz tanta diferença. Assim, se você tentar descobrir pelo gosto, pelo paladar, vai ser difícil. Então, eu gostaria que vocês vissem dar um pulinho na cozinha, ver qual é o tipo de manteiga que vocês têm. É obrigatório ter na embalagem se ela é de primeira qualidade ou se ela é extra. E escreva aqui embaixo. Eu tenho uma curiosidade para saber qual é a manteiga de maior uso entre o pessoal. Tá legal? E não fiquem com medo que a manteiga ia, mas a manteiga extra, ela tem muita gordura. Manteiga tem que ter gordura, né? Não tem problema nenhum. Mas o colesterol, por que não? Gente, o colesterol, esse mito do colesterol que vai entupir as artérias, não é bem assim, não. O colesterol que entope as artérias é o colesterol oxidado, que é causado por outros fatores. O corpo produz colesterol. Você acha que o corpo ia produzir uma coisa, uma substância que seria ruim para ele mesmo? Ah, eu vou fabricar uma coisa para entupir as artérias e aí eu morro. Vocês acreditam nisso? O corpo precisa de colesterol. O cérebro, poxa, nada em colesterol. Precisa. Então, só o colesterol oxidado, por que ele se oxida? Ah, esse aí é outro vídeo que eu vou gravar aí para vocês. O que eu queria que vocês soubessem é que não tenham medo de gordura de manteiga. A gordura da manteiga é boa. E a margarina? Margarina? Tem margarina que é boa para o coração, não tem? Ah, peraí, peraí. Sério que vocês acreditam nisso? Tem margarina. A margarina é a pior das gorduras. É a pior das gorduras. É feita com óleo, o óleo borbulha lá com líquido, até ele virar uma pasta, ele vira uma graxa. Só falta, só que aquela graxa é branca, ela tem que ficar com gosto de manteiga, aí eles colocam lá cheiro de manteiga, gosto de manteiga, cor de manteiga, aí você vê, puxa, igualzinho. Tem uma manteiga, uma margarina americana, o nome da margarina é uma frase. I can't believe it's not butter. Eu não posso acreditar que isso não seja manteiga. É o nome. Vocês têm aí, I can't believe it's not butter? Tem? Me dá uma... É isso, o nome da margarina é esse. É um absurdo. Você tem que acreditar que aquilo não é manteiga mesmo, por incrível que pareça, porque não tem nada a ver. Aquilo sim é um perigo para as nossas artérias. Então, margarina? Não, não. Margarina não. Estamos falando sério, né? Tem gente que fala até do óleo de coco, óleo de coco é um troço ultra saudável. Existem gorduras saudáveis, tá? Que não fazem mal, não tem problema. Você não vai comer um tablet inteiro de manteiga. Mas passar no pão, não tenha um sentimento de culpa por causa disso. Legal? Então, agora o trabalho de vocês vai ser colocar um like aqui embaixo, né? Para eu poder continuar falando. E vocês vão lá na cozinha agora, vão pegar uma embalagem. Cadê a embalagem da manteiga? Aí você pede lá a embalagem e lê lá se ela é de primeira qualidade ou se ela é extra. Escrevam aqui embaixo para eu ter uma ideia de como é que andam as coisas. Tá legal? Então, obrigado pela audiência e volte sempre. Tchau, tchau, tchau. Tchau.